ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Dupla presa pela polícia confessa ter matado professora de geografia na semana passada. Homem é preso por abusar de criança de 7 anos. Reajuste da tarifa de ônibus é adiado na capital. Bombeiros encontram corpo de homem desaparecido no Rio Negro. Motorista de carro forte é encontrado morto dentro do veículo no aeroporto de Manaus. E ainda atletas amazonenses se preparam para o campeonato brasileiro de luta olímpica. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um mototaxista foi preso e o menor apreendido suspeitos de matar a professora de geografia Rossi Cleide Saraiva de Souza, na última terça-feira, no conjunto a Juricaba, zona centro-oeste da capital. O mototaxista Felipe da Silva, de 22 anos, conhecido como Pedrinha, teve apoio desse adolescente de 17. Foi o menor que atirou contra a professora, segundo a polícia. Segundo a polícia, os dois confessaram em depoimento que a intenção era mesmo levar a bolsa da professora. Mas como ela teria reagido, eles acabaram atirando. E que também tentaram matar a amiga dela. A polícia teve o apoio da população. O delegado que investigava o caso ofereceu a quantia de mil reais para quem ajudasse com informações. Após o anúncio da recompensa, houve uma aceleração de modo assim surpreendente das informações até que nós chegamos à prisão desse indivíduo menor de idade agora pela madrugada. A professora de geografia voltava da escola onde trabalhava no dia 5 de abril com a amiga dela quando foram abordadas pelos assaltantes. Felipe dos Santos foi levado para a cadeia pública e o menor para um centro de reabilitação. E a polícia encontrou hoje a bolsa da professora e o celular dela em uma boca de fumo na redenção. Foi durante uma abordagem contra o tráfico de drogas. Duas pessoas foram presas e daqui a pouco na comunidade Bom Pastor no Planalto será celebrada a missa de sétimo dia da morte da professora. E na noite desse domingo, uma mulher foi assassinada por espancamento no Nova Floresta, na Zona Leste, aqui da capital. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. Segundo a polícia, a vítima Adriana Santana Arruda, de 25 anos, morreu por espancamento. O autor do crime, identificado como José da Silva, disse em depoimento que a vítima estava drogada e que teria procurado ele para comprar mais drogas. Em seguida, ela o atacou com uma lâmina. Foi aí que ele revidou e deu três pauladas na cabeça dela. Adriana foi encaminhada ao hospital João Lúcio, mas não resistiu e morreu. Este caso foi registrado no sexto DIP e o autor do crime, preso e encaminhado à cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com você no estúdio. A partir de hoje, está suspensa por um ano a obrigatoriedade do exame toxicológico para quem vai tirar a carteira de habilitação das categorias C, D e E. É que os laboratórios do Estado não estão em condições de fazer os exames. O Amazonas é o sétimo estado a conseguir a suspensão. Desde março, a direção do DETRAN fez a solicitação. Os principais argumentos são a falta de infraestrutura para realizar esse tipo de exame. Apenas três laboratórios são credenciados. Além disso, há também a questão do alto custo para fazer o procedimento, entre R$ 420 a R$ 600. Aqui na cidade de Manaus é feita apenas a coleta do material. Daqui esse material é enviado para São Paulo e de São Paulo vai para os Estados Unidos. Então, no mínimo, isso aí seria 60, 90 dias. A decisão serve tanto para quem vai renovar o documento ou tirar pela primeira vez. As categorias C, D e E são de motoristas que trabalham em ônibus ou em caminhões com carga pesada. E alguns não tinham condições de arcar com os valores. A juíza federal suspendeu a obrigatoriedade do exame toxicológico por um ano. Até o Departamento Nacional de Trânsito ofereceu uma estrutura adequada. Que se dentro desse período o DETRAN não se adequar, credenciando laboratórios em todos os municípios do estado do Amazonas, dando mais celeridade para a realização dos exames e a questão do preço também, que esse prazo poderá ser prorrogado. Cerca de 5 mil motoristas já foram até o DETRAN para solicitar informações sobre o documento. Caso o departamento não cumpra a decisão da juíza, haverá multa diária de mil reais. Até aí tudo bem. Agora, como é que vai ficar a situação do Everton, que já pagou pelo exame e até agora espera pelo resultado? O exame não saiu e ela só vai ser renovada quando o exame chegar ao resultado do exame. E até agora não tem esse resultado. Aí estou aqui com essa situação e agora fiquei sabendo que foi cancelado o exame. Como é que fico? Não só ele, como cerca de 420 condutores já pagaram. O DETRAN aconselha os motoristas a entrar na justiça. Insurdo, né? A gente fala agora de transporte coletivo, porque uma reunião nesta segunda-feira adiou o reajuste da tarifa de ônibus. Para saber mais sobre o assunto, Vamos agora ao vivo ao Terminal 3, lá na Cidade Nova, com a repórter Sara Alencar. Boa noite, Sara. Boa noite, Marcela. Pois é, na última sexta-feira o CINETRAN divulgou um aumento de 12,37% no valor da passagem de ônibus, que passaria a custar R$ 3,55. O reajuste foi autorizado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, mas o aumento foi adiado e hoje os empresários se reuniram com a Prefeitura para tentar entrar em um acordo. E o que ficou definido é que somente o prefeito Arthur Neto, que está fora da cidade, pode decidir se vai ter ou não o aumento no valor da tarifa do ônibus. A última vez que o valor aumentou foi em janeiro de 2015, quando passou de R$ 2,75 para R$ 3,00. E mais cedo, como você pode ver nas imagens, nós acompanhamos uma manifestação da população, que foi às ruas protestar contra esse possível aumento, contra as condições dos ônibus, contra a falta de segurança nos terminais. A notícia ganhou grande repercussão, muita gente se sentiu injustiçado, ficou revoltado, porque acredita que o valor cobrado não condiz com as condições oferecidas pelo sistema de transporte público. E aqui no Terminal 3 eu vou conversar com os usuários para saber o que eles acham desse possível aumento e quanto isso vai afetar na vida deles. Boa noite. Boa noite, só sabendo que a tarifa pode aumentar, você usa o transporte público todos os dias, né? Quanto que isso vai afetar na tua vida? Boa noite, é muito, muito, porque eu particularmente pego seis ônibus, tanto faz três dias quanto três de volta, e o meu patrão só me dá duas passagens, eu tenho que já correr o resto das passagens do meu bolso, ou seja, duas. E assim, já vai aumentar, nessa época do ano, nessa crise que está, não só eu, mas como milhares de pessoas, assim, afetadas. É por péssima hora esse negócio que veio aí, porque eles têm que olhar para nós, para esse pessoal aí, porque não adianta eles se reunirem aí, fizeram essa reunião aí, mas ou sendo que os ônibus, nada melhorou, porque só veio aí, a população está aí, um em cima do outro aí, celular que está no nosso bolso, a gente não acha mais, ou seja, veio péssima hora, veio péssimo, está péssimo isso aí. Obrigada. E Marcela, como a gente pode ver, aqui no Terminal 3, a movimentação está grande, né? Muita gente aqui no Terminal, as filas para entrar nos ônibus, a gente sabe que é nesse momento que a segurança, né, fica falha, é um momento que as pessoas podem aproveitar para assaltar, e aquela confusão, né, Marcela? É isso, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara Lencar. A gente não discute os custos, né, do transporte, que realmente são altos. Agora, você viu a condição que as pessoas vão, penduradas, mal conseguindo entrar no ônibus? Tem que pensar muito bem. E olha, foi encontrado hoje à tarde o corpo do homem desaparecido desde ontem no Rio Negro, perto lá da Praia da Lua. A embarcação teria saído da Marina do Davi com quatro pessoas. Foi na madrugada de domingo. Ela bateu em uma lancha do Batalhão Ambiental, que levava outras quatro pessoas. Ao todo, sete ficaram feridas. O impacto da batida foi tão grande que o homem que estava na lancha acabou caindo no rio, aqui perto da Praia da Lua. As buscas começaram ontem mesmo. Três mergulhadores do Corpo de Bombeiros trabalharam nas buscas em toda essa área com o apoio do Batalhão Ambiental. O corpo da vítima foi encontrado no começo da tarde. O acidente deixou moradores da área e turistas preocupados. Sempre o pessoal passa com colete, outros às vezes não passam, né, mas essas lanchas pequenas, sem colete. A movimentação de lanchas nessa região é grande e quase ninguém usa colete salva-vidas. E em Presidente Figueiredo, um homem está desaparecido na mata desde sábado. Quem traz as informações de lá é o repórter Jackson Salva Terra. José Antônio Gomes de Souza, de 29 anos, está desaparecido desde a manhã do último sábado. De acordo com informações da família, ele sofre de transtornos mentais e em uma de suas crises saiu correndo em direção à mata. Durante todo o fim de semana, três equipes da Guarda Municipal fizeram buscas no local, mas sem sucesso. E nós andamos em todos os ramais locais, a área toda, entramos na mata, saímos em outros ramais, saímos em residências próximas e ninguém viu por ele, não teve notícia de nada dele. As buscas devem continuar durante toda a semana. Jackson Salva Terra, de Presidente Figueiredo, para o Jornal em Tempo. Daqui a pouco, polícia prende dupla ligada ao PCC aqui na capital. E ainda, a preparação dos atletas amazonenses para o Campeonato Brasileiro de Luta Olímpica. Já, já!